Tecnologia, inovação, criatividade, sustentabilidade, rentabilidade. Tudo isso você encontra na Campus Party, que também é agro. É o caminho sem volta. O agro certamente será beneficiado com essas tecnologias. Isso visa aumento na eficiência produtiva. Consequentemente, o meio ambiente também ganha com isso. Porque aumentando a eficiência produtiva, nós reduzimos o impacto ambiental, aumentamos o nosso lucro do produtor rural. Então, todo mundo sai ganhando nessa história toda. Diversidade resume a Campus Party, que consegue reunir no mesmo espaço públicos diferentes, mas todo mundo com o mesmo propósito, que é criar tecnologia para melhorar a vida do campo à cidade. Uma imersão, tanto da parte do pessoal da tecnologia, como a parte do pessoal do campo na tecnologia. Hoje o agro não vive sem inovação para ter competitividade. A proposta é sair da zona de conforto e mergulhar nas principais tendências tecnológicas do mundo. O Brasil tem um grande território para ser cultivado e a agricultura exige de tecnologias para aumentar a sua produtividade. Você quer ir para a fazenda, quer ir para o campo? Estuda, porque ele é extremamente tecnificado. O que nós estamos fazendo é mostrar para a sociedade que nós temos, sim, vários desafios, que esses desafios podem ser superados com essas tecnologias. Então, o que nós queremos é produzir mais, com mais sustentabilidade, com mais eficiência. E a Campus, ela pode propiciar isso para o nosso público, que é o produtor rural. Oportunidade única de estreitar os laços entre a sociedade e o campo. E, é claro, o Senar se faz presente. O agro está realmente em tudo e é super importante a FAEG ter conseguido esse espaço aqui na Campus Party, porque é inédito o agro participar de um evento assim, que para as pessoas não tem conexão nenhuma com o agro, mas que, na verdade, tem em tudo. Aqui, a regra é não ter regra para colher, construir, colaborar e compartilhar conhecimento e soluções. E nós trazemos aí, hoje, mais de 100 jovens que estão participando aqui conosco, conhecendo essas tecnologias, para a gente estar levando aí para os nossos produtores rurais. Então, é um evento excepcional. Compartilhar conhecimento para gerar massa crítica, para criar novos negócios, novas ideias e, aí sim, estabelecer bons negócios. Um, dois, três, quatro! Vamos para a terra!